Bom dia infantil, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia infantil, como vai? Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira. Quem aí brincou bastante fim de semana? E quem aí gostou da nossa atividade de sexta-feira? Que vocês fizeram exercícios, movimentos, brincaram bastante, pularam, se divertiram. Mas hoje aprovei uma coisa nova para ensinar para vocês. Olha só, às vezes a gente tem vários sentimentos misturados aqui dentro e isso causa uma agitação. Eu tenho certeza que na sexta-feira, quando vocês pularam, correram, brincaram, vocês se sentiram muito felizes. Olha lá, igualzinho a Bete. Muito feliz, tá vendo só? Tem dias que a gente não está tão feliz assim, que a gente se sente assim, ó, triste. Tem dias que nós não estamos bem, sentimos alguma dor, ai, ai, é tão ruim. Tem dias que a gente está assim assustado, com medo. Olha lá, tem outros dias que a gente acorda com dor de barriga. E tem dias infantil que nós estamos muito bravos, nos sentimos com raiva. Olha quanto sentimento, quanta coisa acontece com a gente. E hoje eu vou ensinar a vocês como passar por tudo isso aqui, desde a felicidade, a tristeza, a dor, a raiva, de uma forma melhor. Sabe como? Ó, relaxando, sentindo a calma aqui dentro do coração, respirando. Vocês sabiam que quando a gente respira, tudo fica melhor? A alegria também se acalma, a tristeza vai embora, a dor fica mais levinha, a raiva passa, o susto também vai embora. Se a gente, ó, respirar, se concentrar, se acalmar. Estão prontos para aprender? Então, vão em um lugar aí bem gostosinho, com bastante, ó, silêncio. Porque não tem como a gente se acalmar com barulho, não é? Então, a gente vai precisar de silêncio e a Pro vai ensinar para vocês alguns exercícios de relaxamento. Vamos com a Pro? O nosso primeiro exercício. Vocês vão sentar no chão, dobrar as perninhas assim, ó, com asinhas de borbolê. Cruzem a perninha, tá bem? E olha só, coloquem as mãozinhas em cima do joelho. Muito bem. Agora, vocês vão fechar as olhinhas. E nós vamos respirar pelo nariz e soltar pela boca, três vezes. Quando a gente respirar pelo nariz, vamos imaginar que estamos cheirando uma florzinha. Olha só. Cheira a florzinha. E quando soltarmos pela boca, vamos imaginar que estamos assoprando uma velhinha. Assopra a velhinha. Vamos lá? Estão prontos? Um, dois, três e já. Cheira a florzinha. Assopra a velhinha. Cheira a florzinha. Assopra a velhinha. Cheira a florzinha. Assopra a velhinha. Muito bem. Olha que delícia que já vai ficando o nosso corpinho. Agora, infantil, nós vamos imaginar que bem aqui, ó, na nossa barriguinha, tem um balão. E esse balão, quando a gente respirar pelo narizinho, vai encher. Bem grandão. Olha só o que vai acontecer com os nossos braços. Eles vão esticar. Quando soltarmos pela boca, o balão vai puxar. Ficar pequenininho. Vamos lá? Encheu. Encheu. Puxou. Encheu. Puxou. Mais uma vez. Encheu. Puxou. Joia. Olha que delícia que está o nosso corpinho. Percebam que a florzinha está mexendo os bracinhos. Vamos bem devagar, ó. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Lentamente. Para cima e para baixo. Agora, vocês vão colocar a mãozinha no coração. Em silêncio. Sintam o coraçãozinho de vocês. Pense agora nas coisas que vocês mais gostam. Na mamãe, no papai, no irmãozinho, na irmãozinha, na vovó, no vovô, nos amigos, na nossa escola, nas brincadeiras, na comida preferida. Sintam o coraçãozinho como começa a bater mais forte. E agora, nós vamos respirar. E encheu o nosso coraçãozinho. Vamos lá? Respira pelo nariz. Solta pela boquinha. Cheira a florzinha. Apaga a velhinha. Mais uma vez. Joia. Agora, vocês já estão relaxados. Podem deitar aí no chão. Ouvir uma musiquinha que a mamãe vai colocar para vocês agora. Agora, fechar os olhinhos, continuar respirando e relaxar. Muito bem, infantil. Vamos agora, depois que vocês relaxarem bastante, para o nosso registro da atividade. Muito bem, infantil. Na nossa postila explorar para casa, nós temos três imagens dos personagens do coque. E olha só, eles estão fazendo o exercício que nós acabamos de fazer. Olha lá o Jota com as perninhas cruzadas, de olhinhos fechados, respirando. Façam aí igual ao Jota. Olha a Zula com os braços abertos, olhinhos fechados e respirando. Com as mãozinhas para cima e para baixo, como nós fizemos. E olha só, a Bete, depois de bastante relaxar, está deitadinha no chão, quase dormindo. De tão relaxada que ela está. E vocês? Como vocês se sentiram com a nossa atividade? Foi gostoso respirar? Foi legal os movimentos que fizemos? Foi bacana sentir o coraçãozinho? Deu para relaxar? Ouviram o silêncio? Muito bem. Contem para a mamãe como vocês se sentiram. E a mamãe vai escrever aqui para a Pro, tá bom? E eu quero ver vocês nessas posições, hein? Vamos ver quem aprendeu. Depois, aqui na nossa postila explorar em atividades, nós temos também quatro cenas. Uma, de crianças correndo, bem agitadas. Olha lá, elas estão agitadas, correndo para lá e para cá no gramado. Aqui, as crianças estão dançando, também estão muito agitadas. E aqui, as crianças estão ouvindo uma história, uma leitura. Estão prestando atenção, estão concentradas. Mas nós acabamos de aprender a ficar relaxados, não é? A sentar, cruzar as perninhas e respirar. Então, infantil, mostra aí para a Pro, onde as crianças estão relaxadas, igual vocês no último exercício que fizemos. Muito bem. Aqui tem um quadradinho, partinho das crianças, olha, relaxando. Vocês vão pegar a canetinha e vão marcar um xizinho ou uma bolinha aqui na imagem das crianças relaxando. E aí, quem aí está calminho, tranquilo e relaxado, a Pro espera que vocês tenham gostado bastante da atividade. Façam esse exercício, principalmente antes de dormirem, ó. Cheira a florzinha e assopra a velhinha, que vocês vão ver que delícia que é. Serve também para controlar os sentimentos, lembram? Quando vocês estiverem se sentindo assim, com medo, respirem. Quando sentirem raiva, respirem. Quando estiverem muito agitados, respirem. E aí, o coraçãozinho volta a bater devagar e a gente fica assim, se sentindo leve e bem. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.